E aí, galera, como que vocês estão? Acabei de sair do cinema, acabei de assistir Eternos, o último filme da Marvel aí, e que tava mais hypado, e que, cara, sinceramente, não sei dizer pra vocês por que que a galera não tá curtindo. Eu vim mó animado, tanto é que eu tinha comprado pra pré-estreia o ingresso, aliás, pré-estreia, pra quinta-feira, e aí eu vi que no IMDB a nota era 6.8, eu falei, o que tá acontecendo? Filme da Marvel geralmente começa acima de 8, a nota, e aí eu comecei a ver que lá no Rotten Tomatoes também tava meio baixo, eu falei, meu, que desgraça é essa? Até que eu vi que a crítica não curtiu muito o filme, e eu falei, ué, eu entrei no canal dos meninos do Pupock Nankin e eles, aí sim, falaram que eles curtiram pra caramba, eu falei, não, vou ter que assistir essa desgraça pra poder ver se vale a pena realmente, se o filme é legal ou não, e cara, eu me surpreendi, foi o filme mais legal da Marvel, acho que nos últimos tempos, pelo menos da nova fase aí, que teve depois de Viúva Negra, Shang-Chi, eu assisti também, e foi o que eu mais curti, cara, não sei porque a galera não gostou tanto, ele não é um filme que tem aquela fórmula clássica da Marvel, mas ainda assim, deu pra sentir muito a mão, assim, sabe? E deu pra perceber que é um filme pra realmente inaugurar uma nova fase aí dos filmes do estúdio, porque ele introduz um mundo completamente novo, a gente, é como se a gente tivesse realmente um mundo novo, eles fazem algumas referências ali aos acontecimentos que já houve no universo da Marvel, então eles falam do Thanos, eles falam, tem algumas pitadinhas ali de assuntos que eles colocam pra relembrar do universo, mas pelo jeito é quase como se fosse um soft reboot ali da franquia, porque aparentemente eles vão esquecer o que já aconteceu, não esquecer, não vai esquecer, mas zerar o que já aconteceu e começar tudo do zero ali pra poder dar andamento pra essa nova história, e, bom, falando sobre, vou falar com spoiler nesse vídeo aqui, cara, é muito massa, eu me senti assistindo os Power Rangers de verdade, assim, sabe? Até mesmo porque os Eternos, eles têm a roupinha calorida, cada um com a sua própria cor, e eu falei, mano, isso sim que é um filme dos Power Rangers, porque são... eu nunca li nada de Eternos, nunca... nem sabia direito o que eles eram, eu assisti alguns vídeos só que o pessoal acaba explicando, mas mesmo assim, tipo... eu fui com a cabeça livre, assim, pra entender o conceito, e o filme explica muito bem qual que é o conceito desses Eternos, e, cara, muito legal, assim, uma das coisas que eu curti, primeiro, do filme, fotografia, tá espetacular, como dizem os irmãos Prologo, tá sensacional, eles... o pessoal tá até elogiando bastante isso, que normalmente a galera... galera, não, os últimos filmes têm usado muito o Fundo Verde, e esse aqui você percebe, assim, que tem pouquíssimo Fundo Verde, é muito filmagem mesmo, natural ali, com... em locações, né, que eles falam, e isso dá uma outra cara pro filme, os personagens, os... os atores, são todos muito carismáticos, e isso também foi bem legal, eu vou querendo me fechar ali, isso também foi bem legal, e uma coisa que... assim, são 10 Eternos, cara, é muita gente, e um medo mesmo é que eu fosse ficar preocupado... não preocupado, que eu não fosse entender, justamente por não conhecer a história deles, não fosse entender quem é quem e tal, por ser muito personagem, mas esse é um filme dos Power Rangers que deu certo, porque a gente consegue entender cada um deles, a gente consegue entender qual é o poder de cada um deles, diferenciar qual é o poder de cada um deles, e se... melhor de tudo, se importar com cada um deles, então, a gente... eles são muito bem construídos, sabe, cada um dos personagens tem um tempo de tela razoável ali, óbvio que alguns tem mais que outros, como é o caso da Cersei, do... do Robb Stark, e... acho que é... acho que eles... e da... do Andy, eles têm... dá pra perceber que eles têm um tempo de tela maior que os outros, mas, ainda assim, os outros, os secundários, eles continuam sendo muito bem construídos, assim, e se acontece alguma coisa com algum deles, a gente acaba se importando bastante, a gente fica chateado, assim, não, chateado é a palavra, mas... a gente se importa com eles no final das contas. Sobre o plot do filme, eu achei bem interessante, e... como eu falei, é como é um filme que vai introduzir novamente um mundo novo ali pra esse universo da Marvel, que, pelo jeito que dá pra perceber, é ainda mais gigantesco que o universo que a gente já tinha previamente lá com o Thanos, e com os vilões do Thanos, e esse... por mais que também seja um mote de... de vilão intergaláctico ali, cara, parece que, assim, esses Celestiais, que eles acabam, entre aspas, sendo os vilões dessa nova temporada, eles... cara, parecem ser muito mais pica que o Thanos, tá ligado? Só pelo tamanho que tem no vídeo deles, você já fala melhor o tamanho desse cara, tipo, é... maior que a Terra, tá ligado? E você fala, como que os caras vão lutar contra eles, assim, imagina um, tipo, uma... um Avengers, não tem como lutar contra esses caras, tipo, e aí, tá ligado? É... e aí é... é essa grandiosidade que eu acho que vai ter nessa nova fase da Marvel, e aí você fica ansioso pra saber que, meu, e agora? O que vai rolar, assim, sabe? Deu pra perceber que os personagens, esses... a Marvel, realmente, ali, vai construir todo um novo universo com base nesses... é... eu ia falar novos mutantes... com base nesses Eternos, o que eu achei... bem legal, inclusive por causa do... do... pós-crédito ali... inclusive por causa do pós-crédito, porque... é mais ou menos o que aconteceu já com os outros filmes da Marvel, a gente tem uma parte do elenco no final, fica na Terra, outra parte sai viajar... deixa eu desligar o carro aqui e abaixar as vidas... uma outra parte do elenco sai... sem rum no universo, mais ou menos com o que já aconteceu anteriormente, e... inclusive eles encontram aquele outro personagem que eu não sei quem é, que ele diz que é o irmão do Thanos, eu fiquei... não conheço muito os personagens da Marvel, eu fiquei... será que ele é bonzinho? Ou ele é do mal? O filme em si, eu vi um pessoal reclamando que ele não tinha tanta ação, eu achei até que ele teve bastante ação, assim... assim, ele é um filme... dá pra perceber que ele é mais de introdução mesmo, assim, sabe? ele não... não queria, sei lá, ser igual o Shang-Chi, que tem um alto final, que é a briga com o vilãozão lá, esse tem um alto final, mas o vilãozão, ele nem chega a aparecer direito, mas assim, dá pra perceber que é um filme de introdução, assim, sabe? e eu curti bastante, cara, ele é um... ele explica muito bem, e justamente pra ele ter a explicação muito bem de todas as coisas que estão acontecendo, é porque... é por isso que a gente acaba, inclusive, se importando com os próprios personagens em relação a isso, e, cara, não... não... não entendi o hate da galera aí com esse novo filme. É... coisa que... foi uma coisa que eu achei legal no primeiro filme... no primeiro temporada ali, colocando como as primeiras fases da Marvel, e nessa segunda também, é que a gente percebe que os vilões, eles sempre têm uma explicação ali pras coisas que acontecem, pelo menos os vilões maiores, né? pegando o Thanos agora, e passando agora pro Aisha... Aisha... Aishara... não sei, eu não lembro qual que é o nome do cara, do gigantão lá, que parece o Galáctus. Ele... também tem um mote ali, que ele precisa acabar com a humanidade, destruir a Terra, mas pra construir outros mundos, e pra continuar dando seguimento ali, a construção de novas vidas, e... Aishara... acho que é Aishara o nome dele. E é interessante, cara, não é igual o do Thanos, por exemplo, mas é um... é uma... ele tem a motivação dele, assim, sabe? Por mais deturpada que seja essa motivação, ele tem a motivação dele, e não é um vilão... tipo, igual... sei lá... Ah, não sei, é um vilão que quer ir lá e destruir tudo, e foda-se, e tá... tá... tá ali, sabe? E... enfim, tô bem animado pra essa nova... essas novas fases aí, mais uma vez, porque a gente já não conhecia os personagens da fase anterior, agora, então, a gente já não conhece ninguém, tá ligado? A gente lá na fase anterior, a gente conhecia um pouquinho de Homem de Ferro, conhecia o Capitão América, algumas pessoas conheciam o Tópico, eu também sei que não... a maioria não conhecia, e aqui vai ser, eu acho que pior ainda, porque... alguns personagens talvez fiquem, mas provavelmente eles vão introduzir muitos novos personagens. E acho que é isso, né? Mais uns desvaneios que eu tive aqui sobre esse filme. Mas mais uma vez, galera, vai com a... vai com a cabeça aberta, porque o filme é legal, cara, o filme é... vale bastante a pena. É... o Rob... ele tem até uma referência ali, o Robb Stark com o Superman, que eu achei engraçada, e a própria diretora falou que ela se inspirou no Superman, do Henry Cavill, pra poder fazer o personagem do Robb Stark, que eu não... o Icarus. É... Icarus? Acho que é Icarus o nome dele. E... meu... cara, a Angelina Jolie tá linda demais, velho. Ô, essa mulher não envelhece, cara. Ela não envelhece. Ela deve ter o quê? Uns 50 anos já? E, meu, ela é linda, velho. Linda, linda, linda. E... cara, ela tem aquela... Ela é a personagem pra ser uma deusa, porque ela tem a... A áurea dela, assim, que você... Daí você paga um pau pra ela e fala, meu, essa mulher é foda. Eu não entendi muito bem no final, agora, entrando completamente em spoilers, me expliquem aí o que aconteceu direito com o cara que... O dos... os Eternos lá, que ele é... o de Bollywood lá. Não entendi por que ele não participou do final, por que ele foi embora. Ele explicou que ele concorda com o Icarus, mas... Ele sumiu. Deixou a galera lá, inclusive nem apareceu ele incorporando lá pra fazer a Unimente no final. Eu fiquei em dúvida. E aí, no final, ele aparece de novo pra... sei lá, acho que ela... Não tem se ele ficou pra cuidar da duende ali, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, acho que é isso, galera. Por enquanto é só. E comentem aí o que vocês acharam de Eternos. Fala pra mim. Beleza? Falou-os.